Música Ok, meu nome é Carlos Eduardo Eu cursei na UCAM o curso de administração de empresa E hoje trabalho na Suspiro Íntimo Uma empresa que já tem 27 anos no mercado Sou fundador, sou sócio-administrador da empresa E o curso de administração de empresa da UCAM me ajudou muito A tocar o meu negócio, a empreender no meu negócio Até hoje me ajuda com conhecimentos Que eu busco através da UCAM também, com cursos Através da universidade, para aprimorar cada vez mais esse curso E eu conseguia cada vez mais administrar minha empresa Meu sonho na UCAM era sempre aprimorar meus conhecimentos Buscar novos horizontes E assim conseguir tocar uma empresa que é muito difícil nesse país Hoje você ter uma empresa nesse país Você ser um administrador de uma empresa Até de uma pequena empresa, é uma luta Então a UCAM capacita você A UCAM leva você a conhecimento Para você lidar com o dia a dia de uma empresa Seja um administrador formado pelo UCAM Ter uma Universidade Cândido Mendes aqui na nossa região Centro Norte Fluminense É um grande privilégio para a nossa cidade Um grande privilégio para a nossa região Então quero convidar a todos a participar A fazer o vestibular Para chegar à universidade A gente sabe que é um caminho árduo É um caminho difícil Mas através do conhecimento É a única forma de você transformar a sua realidade Eu acredito na educação Eu sempre acreditei na educação Eu acho que a única forma de tirar um indivíduo De uma realidade menos favorável Para uma realidade mais favorável financeiramente Culturalmente, profissionalmente E até como um indivíduo É o estudo É o conhecimento É cada vez mais se aprimorar no estudo Então eu sempre falo que devemos sempre buscar o conhecimento E nunca parar de estudar Porque como diz o ditado O estudo, o conhecimento não ocupa espaço Então quanto mais estuda, melhor Então convido a todos a buscarem a Cândido Mendes Que é o melhor caminho para aprimorar seus conhecimentos O que é 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 o que Obrigado.